Cerca de 20 moradores de rua que eram atendidos pelo programa Atitude Atenção Integral aos Usuários de Drogas se instalaram na calçada da igreja do bairro Nova Caruaru Outros grupos estão espalhados em diversos pontos da cidade A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Caruaru Atribui o aumento de andarelho nas ruas ao fechamento do programa estadual no bairro Maurício de Nassau A gente vai perceber em Caruaru um aumento da população de rua a partir do final de outubro, começo de novembro Onde era que esse povo estava antes disso? Ninguém se pergunta, quer dizer que foi uma demanda que estava em algum lugar Estava, estava sendo acolhida pelo programa Atitude, que era uma política pública do governo do estado Que atendia a pessoa que é maior de idade e que está em condição de rua com situação de uso de droga Os moradores de rua reclamam que sem o apoio da casa de passagem, a luta pela sobrevivência ficou mais difícil Pois na rua há dificuldade de conseguirem alimentação, descanso à noite, espaço para higienização E o atendimento especializado para usuários de drogas como o crack O programa Atitude faz uma falta muito grande na nossa vida Porque como você vê, a gente tinha uma qualidade de vida completamente diferente A gente estava realmente sendo inserido novamente à sociedade Só que agora, com esse fechamento por falta de verba, por pagamento, por funcionário E eles dizem que não tem alimentação para trazer para nós A situação que nós vivemos agora é uma falta de vida completamente diferente Essa que vocês veem, varal, aqui é onde a gente lava a roupa, onde a gente dorme Tudo isso aqui, então quer dizer, mudou completamente Lá no Atitude, fornecer material para a gente trabalhar, para poder comprar uma pasta, uma escova Hoje em dia nós encontramos até sem condições de trabalhar, por falta de material Na ausência do poder público, alguns moradores do Nova Caruaru procuram ajudar com roupas e alimentos Sim, a gente ajuda, são seres humanos, pessoas necessitadas A gente faz o que pode, né? Sempre leva alguma comidinha para eles? Sim, sempre a gente ajuda Alguns funcionários que desenvolvem o trabalho de acolhimento e apoio na casa de passagem do Maurício Nassau Já estão de aviso prévio Outros aguardam a transferência para o novo prédio, no bairro Indianópolis A notícia da transferência da casa de apoio deixou alguns moradores da rua Josefa Maria de Menezes apreensivos Ter para a gente aqui vai ser péssimo Por qual motivo? A insegurança vai ser completamente desmaziada aqui, zero Segurança a gente já não tem E agora vai ficar zero mesmo Por qual de a gente andar aqui nessa localidade sem segurança A gente vivia tranquilo, agora perdeu a paz da gente E a gente sabendo que tudo indica que vivem mesmo Então a preocupação é muito grande E aí E aí E aí